Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, vocês deram uma olhada no calendário? Hoje, manos, pra quem não percebeu, é segunda-feira, né? Começo de semana, exatamente. Então, antes de tudo, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, pra começar, eu quero falar, então, da atualização que vai acontecer amanhã, a primeira atualização massiva da sétima temporada. Olhem só o que a Epic Games colocou recentemente no Twitter. Uma nova surpresa está chegando. Seria um caminho para chegar na nave mãe? Aí tem um emoji de uma nave espacial. A versão 17.10 está programada para ser lançada amanhã, dia 22 de junho. Pra prepararmos tudo pra atualização, nossos serviços serão desabilitados por volta das 4 horas e meia da manhã no horário de Brasília. No caso, 8 horas e meia da manhã no horário de Lisboa, em Portugal. Lembrando que, com o fim da pré-temporada competitiva, os pontos de fama da arena serão redefinidos com o lançamento dessa atualização. Ou seja, a atualização vai acontecer, como sempre, por volta das 4 horas e meia da manhã aqui no Brasil. E, claro, assim que a atualização for liberada, eu vou trazer todas as novidades, vazamentos aqui no canal pra vocês. Então, fique ligado amanhã no canal, com certeza vão ter vídeos bem interessantes. Só que uma coisa que já deixou a galera muito empolgada é essa primeira frase ali do tweet, tá ligado? Uma nova surpresa está chegando. Será um caminho pra chegar na nave mãe? Essa frase dá a entender que amanhã a nave mãe vai se aproximar mais ainda do mapa e, quem sabe, se tornar um novo ponto de interesse pra gente poder explorar. Desde o início da temporada, na verdade, a galera já descobriu bug como entrar na nave mãe, tá ligado? Só que, como se trata de bug, obviamente, né, não tem nada dentro da nave mãe e tudo mais, mas, quem sabe, né, a partir de amanhã a nave mãe, né, chegue mais perto do mapa e, de algum jeito, seja possível a gente, né, entrar dentro dela e ser um novo ponto de interesse. Isso não é confirmado, mas essa frase dá a entender que sim, tá ligado? Então, fique esperto, né, porque amanhã, além, né, de ter uma atualização massiva, né, como vai ter muitos vazamentos, como de costume, quem sabe a nave mãe vai se tornar um novo ponto de interesse, né, com certeza, uma parada que poderia ser muito bacana. E, olhem só, outra parada que a Epic Games também colocou no Twitter recentemente é uma mudança bem importante no modo arena, tá, que eles removeram os animais e também os guardas. Olhem só, a Vida Selvagem e os guardas O.I. foram removidos das listas de partidas competitivas enquanto continuamos trabalhando para melhorar o desempenho em partidas de alto nível. Avisaremos vocês se tivermos mais atualizações na jogabilidade competitiva. Então, né, a partir aí dessa semana, desse dia, né, que eles anunciaram isso que já passou, se você joga bastante modo arena, campeonatos, não será mais possível, né, você encontrar os animais selvagens, né, javali, galinha e também os lobos e também os guardas O.I. foram removidos desses modos, tá? Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre o evento, né, que vai começar amanhã. O evento, né, que vai ter relação com o verão, com o tema alienígena, porque a Epic Games já tinha falado, né, sobre o show ao vivo dos aliens, que vai acontecer amanhã, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília e na Costa Convicta, e esse show, né, vai dar início a esse evento, né, chamado Verão Cósmico, que, de acordo com eles, vai durar duas semanas. E uma coisa que muitas pessoas estão comentando é uma teoria sobre a destruição do Castelo do Coral durante esse show. Inclusive, o próprio Liquor Hyperx comentou sobre isso no seu Twitter. Olhem só o que ele falou aqui. Tenho a sensação de que esse evento de festa de boas-vindas, na terça-feira, será o que realmente, né, vai causar a destruição do Castelo do Coral, porque está acontecendo bem perto dele. Isso não é um vazamento ou uma confirmação. Estou apenas, né, dizendo uma teoria. E essa teoria, na verdade, né, muitas pessoas estão acreditando também, e realmente faz muito sentido. Eu já comentei no canal, né, que tem vazamentos, né, que confirmam que o Castelo do Coral vai, de alguma forma, né, ser destruído, ser removido do mapa muito em breve, e tudo isso já se encontra nos arquivos. Ou seja, a qualquer momento, isso pode acontecer. E, de fato, se essa destruição for ao vivo amanhã durante esse show dos aliens, ia ser muito legal. E, ao mesmo tempo, né, faz sentido, não somente por conta dos vazamentos, mas porque nesse show vai acontecer na Costa Convicta, que é muito perto do Castelo do Coral, tá ligado? Então, tudo meio que se encaixa. Mas, como eu disse, é apenas uma teoria, não é uma confirmação, né, que Castelo do Coral vai ser destruído ao vivo, né, amanhã durante esse show ao vivo. E vale lembrar, né, que o horário do show não é muito bom, né, aqui no Brasil, às 10 horas da manhã. E, claro, né, assim que possível, eu vou estar postando, né, o vídeo mais rápido possível, mostrando pra vocês como que foi nesse show, esse evento ao vivo. Eu não tô botando tanta expectativa assim, mas se tiver essa destruição ao vivo, com certeza, vai ser muito mais insano do que eu imagino, do que muita gente imaginava também, tá ligado? Então, se você não puder acompanhar, né, o show ao vivo de amanhã, fique ligado que eu vou estar colocando aqui no canal para vocês assistirem depois. E, manos, olhem só, aproveitando aqui esse assunto do evento, né, Verão Cósmico, uma coisa que também já tinha sido vazado, que pode chegar amanhã durante o evento, é o NPC do Brutus com a sua versão de verão. O Leaker Hypex, né, tinha postado alguns dias atrás no seu Twitter o seguinte vazamento. Provavelmente vai aparecer uma versão de verão do Brutus nessa temporada, já que o NPC dele na versão de verão, né, foi encontrada nos arquivos. E a descrição fala o seguinte, nada nem mesmo uma invasão alienígena o impedirá de aproveitar suas férias. Então, tipo assim, né, como o evento que começa amanhã se chama Verão Cósmico, vai ter temática alienígena e também temática de verão, né, meio que misturado, é muito provável, né, que esse NPC vai chegar amanhã mesmo no mapa, tá ligado? Ou quem sabe em algum dia, né, durante as duas semanas, que vai ser o período de duração aí desse evento. Então, fique ligado, porque quem sabe amanhã mesmo, né, essa versão de verão do Brutus vai chegar no mapa, né, sendo um NPC. A imagem dele não foi vazada ainda, de qualquer forma, vai ser uma versão de verão, né, dessa skin, né, que já foi lançada há um bom tempo atrás aí no jogo. E também, né, o último lembrete a respeito do evento é que a Epic Games, né, já confirmou, então, né, que vão ter desafios com recompensas gratuitas. Então, amanhã, né, provável que alguns desafios já sejam liberados, se você tiver alguma dificuldade em resolver alguns desafios, né, dar uma passada no canal, com certeza, eu vou estar postando, né, vídeos, dando dicas para vocês, para completar as missões o mais rápido possível, né, claro, conseguindo a conta, os itens gratuitos também. Eu espero, né, que os itens sejam bem legais, até o momento os itens não foram vazados, né, se vai ser, tipo, picareta, vai ter uma mochila legal, uma asa delta, né, eu espero que as recompensas sejam, pelo menos, muito boas, né. E amanhã, mano, como vai ser lançado, é uma atualização massiva, é claro que alguns bugs vão ser solucionados. E um deles, provavelmente, é o bug da skin do motoqueiro fantasma, tá? Olhem só, esse post foi publicado lá no Reddit, em que o cara, né, estava reclamando aí de um bug dessa skin do motoqueiro fantasma, né, que o fogo ali na cabeça do personagem ficava, né, virando para o lado direito, sem motivo nenhum, tá ligado? E um membro da Epic Games respondeu esse post, né, comentando que eles estão de olho nesse bug. Então, provavelmente, vai ser corrigido amanhã mesmo, né, já que se trata de bug de skins, geralmente, eles corrigem o mais rápido possível. Então, se você tem, né, skin do motoqueiro fantasma na conta, fica esperto. Se você não tá curtindo esse bug, né, que o fogo fica virado para o lado direito, provavelmente o bug vai ser solucionado amanhã. E se você, né, tá sofrendo com algum outro bug, provavelmente amanhã, né, muitos bugs vão ser solucionados. Todos eles, é claro, né, no vídeo de amanhã, eu vou estar comentando aqui no canal, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você espera da atualização de amanhã, com certeza vai trazer, né, muita coisa bacana. Vai estar trazendo, né, o evento Verão Cósmico, vai ter, então, né, pelo jeito, o show vivo dos aliens na Costa Convicta às 10 horas da manhã. E como eu disse, né, uma teoria que tá sendo bastante circulada, é que vai ser, né, destruído o Castelo do Coral durante esse show dos aliens. E ia ser muito legal se isso acontecesse e, aparentemente, a nave mãe, né, vai ser o novo ponto de interesse, quem sabe, amanhã mesmo. Então, fique ligado pelo jeito, a atualização 17.10 promete muita coisa bacana chegando no Fortnite. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E que amanhã, né, claro, eu vou trazer muitos vídeos aqui no canal, né, comentando todos os vazamentos e novidades da nova atualização aqui pra vocês. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!